Dr. Júlio, quem tem má formação congênita, no meu caso, útero unicórnio e ainda baixa reserva ovariana, vale a pena tentar novamente, mas com meus óvulos? Porque já fiz com óvulos doados e não consegui. Duas coisas é importante. Primeiro, não sei qual foi a orientação para ovo doação, mas a baixa reserva ovariana não necessariamente indicação de óvulo doação. Óvulo doado nos ajuda, mas não garante gravidez. Então, dependendo da idade da paciente, talvez valha a pena tentar com óvulos próprios. Isto você discute com o teu médico. E a má formação uterina, ela não tem relação com a baixa reserva ovariana. A má formação uterina, a menos que seja uma síndrome ou alguma alteração pontual, não tem relação com a reserva ovariana. Pode ser duas coisas que estão acontecendo juntos. Então, é importante que você saiba quanto você vai precisar de esforço para conseguir, com tua reserva ovariana, embriões euploides. E por que falo de embriões euploides? Porque uma pessoa que tem um útero unicórnio, o problema dela é que o útero é menor do normal. Em vez de ter um espaço para um espaço maior, o útero dela ficou como se fosse só a metade. Esse útero tem menos espaço para que o embrião cresça. E se você tem, por exemplo, uma gestação gemelar, as chances de parto prematuro são muito maiores. Então, vamos lá. Baixa reserva ovariana, posso tentar com meus óvulos? Sim, mas depende principalmente da idade. Dependendo da idade, você consegue mais fácil ou mais difícil embriões normais. O ideal em nossa clínica seria, para casos com que vamos estar praticamente obrigados a transferir o embrião de cada vez, seria fazer biópsia dos embriões. Dessa maneira, faço a biópsia, eu sei que este embriãozinho tem um alto potencial, aí eu vou transferir esse embrião único. Para quê? Para que ela consiga uma gravidez com altas chances, e que tenha uma gravidez saudável, com um parto a termo, se Deus quiser, porque a casinha já é pequena, um útero unicórnio já é menor do normal. Eu não posso exagerar e pôr mais do que um embrião. Em geral, são essas nossas condutas, querendo um parto a termo, com um bebê saudável e sua mãe também. Deve discutir com seu especialista, qual vai ser o esforço e por que passar ou não para ovo doação. Doutor, com 38 anos, tendo 6 óvulos, todos fecundados, o senhor diria que as chances de sucesso são boas? O número de óvulos nos ajuda sim a ter uma ideia de chance. Hoje o que mais se mede é a quantidade de óvulos maduros. Nesse caso, ela teve 6 e os 6 foram fecundados, então ela tem 6 embriões. Mas o mais importante para saber o potencial final é quantos embriões chegaram até o quinto dia. Muitas mulheres vão ter muitos, muitos óvulos e, por alguma razão, seja pelo semen, seja pela qualidade dos óvulos, seja pela qualidade do laboratório, terminamos com pouquíssimos embriões, talvez um, dois, e essa paciente teve 9 óvulos maduros. Ela tem 6 óvulos maduros, ok, é um ótimo número, realmente temos 6 chances de conseguir embriões. Mas dependendo da quantidade de embriões, essas chances vão ser maiores ou menores a quantidade de embriões que chegam no estágio de blastocisto. E depois, com o teu médico, você vai discutir, doutor, qual a expectativa que desses embriões, um deles, pelo menos, seja o que se chama euploide? Por quê? Porque o mais importante é, esse embrião euploide é aquele embrião que tem a informação cromossômica normal, ou seja, não tem uma síndrome, não tem uma alteração que vai dar abortamento, é um embrião normal, diríamos, de informação, e ele tem um alto potencial. Mas, sabemos que, por exemplo, aos 40 anos, de 4 blastocisto, mais ou menos um, vai ser normal. Isto quer dizer que é super esperado ter embriões alterados. E este é um susto que todas as pacientes levam quando elas fazem aquela análise dos embriões, analisam esse embrião e dizem, Doutor Júlio, o que está acontecendo que meus embriões tinham dois embriões, os dois vieram alterados? Tenho alguma coisa alterada? Será que eu tenho um problema genético? Qual exame eu posso fazer? Não temos nenhum exame. Por quê? Porque é totalmente esperado que o ser humano tenha embriões alterados, proporcionalmente, depois dos 35 anos, em geral temos mais embriões alterados do que embriões normais. Mas não desistam, não fiquem tão preocupadas. O embrião normal chega, só que temos que ter isso claro. Para quê? Para não desistir, continuar tentando e procurando aquele embrião que vai nos dar gravidez. Conseguimos! Podemos conseguir gravidez com 6 óvulos? Sim! Temos certeza que vai ser na primeira transferência ou com a primeira fertilização in vitro? Não necessariamente. O que fazer para diminuir a quantidade de blastocistos aneuplóides? Ou seja, os que têm alterações. No meu caso, fiz duas fertilizações in vitro, 5 blastocistos, um único embrião euplóide e nenhum bebê. Euploidia, ou seja, embrião normal, ele depende grandemente da idade. Ela diz que teve 1 de 5 embriões. E também, 1 de 5 embriões, dependendo da idade, pode estar totalmente dentro do esperado. Mas, tem alguns casos, por exemplo, como uma paciente que fizemos 3 captações, ela tem uma baixa reserva ovariana, onde essa paciente com hormônio antimonial no baixo, ela conseguiu 4 óvulos. E essa paciente já fez mais 2 captações, que com 2 embriões em cada captação, ela conseguia 1 euplóide. Estatisticamente, ela conseguiu 50% dos embriões euplóides. Como se fosse uma mulher de 34, 33 ou até 35 anos, que a gente espera 50% de chances de terem embriões euplóides. E ela me pergunta, existe alguma coisa para aumentar ou evitar, por exemplo, que apareçam esses embriões euplóides? Não, na verdade não existe nada. A gente, claro que sabe que temos que cuidar sempre da alimentação, da atividade física, das vitaminas e todos os suplementos que o médico te diz. Por quê? Porque quanto melhor estão todas as nossas células, melhores vão estar nos óvulos também. Muitos deles já têm alterações, mas muitos deles vão produzir alterações durante o desenvolvimento. E quanto melhor esteja tudo, esse desenvolvimento tem maiores chances de estar melhor. Então, temos que cuidar de vocês, ou seja, o paciente tem que se cuidar, fazer tudo o que ela pode fazer e tentar novamente, porque não existe uma resposta para você ter mais embriões euplóides ou menos embriões euplóides. Hoje está muito discutido o tipo de medicamentos, as dosagens de medicamentos. Eu acredito que manter e tentar termos níveis naturais, por alguma raça ou a natureza dessa maneira, e talvez possa nos levar mais perto do ideal. Mas não necessariamente isto ainda foi descrito, ou foi estatisticamente significativo. E uma coisa muito importante, vocês viram que Lucy Lady falou, Olha, eu tive cinco embriões, só um que era normal, euplóide, e nenhuma gravidez. Ou seja, ela já transferiu esse embrião. E será que transferir que um embrião euplóide me dá 100% de taxa de gravidez? Não. Transferir um embrião euplóide nos dá aproximadamente entre 55% a 65% de bebês nascidos vivos. Então, esse embrião euplóide sim tem uma alta taxa de gravidez, talvez 60%, 70%, mas nascidos vivos eles vão ser menos. Por quê? Porque pode ter abortamentos, pode ter complicações durante a gravidez, pode ter sangramentos, coisas que farão com que uma pequena percentagem, ainda sendo normal, possa não evoluir. Então, o embrião euplóide me garante gravidez? Não. Embrião euplóide me diz que eu tenho uma altíssima chance de gravidez e baixa chance de abortamento. Mas não garante gravidez.